Olá pessoal, bem-vindos ao Atisteia Homestead, eu sou o Juselito. Olha, tá faltando alguma coisa aqui, né gente? Tá faltando uma voz falando assim, eu sou a Iva. Gente, hoje vou mostrar um pouco da nossa rotina aqui, no nosso dia a dia, né, o que a gente faz pela manhã. E também quero falar por que a Iva não está aqui, por que a Iva não tem aparecido nos vídeos, né, a voz dela a princípio, né? Porque geralmente ela não aparece, não gosta de aparecer, mas a voz dela, né? Então, eu vou mostrando aqui para vocês e a gente vai falar por quê. E muito obrigado pelo carinho de vocês, perguntando, cadê a Iva, o que aconteceu. Nós somos muito agradecidos pelo carinho de cada um de vocês. Mas olha só, essa é a nossa rotina. Às 5h40, põe elas para fora, para fazer xixi e tal. E depois a gente limpa aqui, limpa a área delas, põe a comida e traz elas de volta. É claro que, gente, está frio pra caramba, mas quando está muito, muito mesmo, tipo 16 graus Fahrenheit, 15 graus Fahrenheit, que isso aí eu nem sei quanto que é. Eu sei que agora deve estar, deixa eu ver aqui. Aqui dentro está zero, gente. Então, pela madrugada, deve ter feito menos 7, 8, talvez. Porque foram, foi 25 a 23 Fahrenheit. Então, é menos qualquer coisa, gente, é congelante. Então, quando é assim, quando é mais frio que isso, eu ponho elas para fora, dou uma limpadinha rapidinho, ponho elas para dentro, até esperar a temperatura melhorar. Mas elas não têm problema com isso, gente. Elas se adaptam com a chegada do inverno, né? O pelo delas modifica, né? Cria uma capa por baixo, assim. É a natureza, né? São coisas do Criador, coisas de Deus, né? Então, elas não têm problema com frio. Mas a gente, olha aqui. Estou aqui dentro, mas estou todo empacotado, porque está frio. Mas é assim mesmo, né? Mas a gente limpa as boias todo dia, antes de dar comida para elas. Deixa eu ver se eu posiciono essa câmara melhor para vocês aqui. Gente, as mais novatas, as mais novinhas, como a Valentina e a Sunshine, as filhas da Luna, né? Elas, de vez em quando, elas fazem xixi. Quando a gente chega aqui, elas já fizeram xixi, já molharam um pouco ali. E a preocupação é que durante o inverno, isso demora muito, né? Para secar. Mas a gente põe um pozinho de madeira, né? Eles vendem um pozinho de madeira em formas de pellets, né? Comprensado, né? Então a gente põe água e ele volta para a sua forma original e a gente põe em cima do xixi. Aí já seca, seca mais rápido e tira o odor, né? Então essa é a preocupação da gente manter isso aqui limpinho. Ninguém quer dormir em lugar sujo, né gente? Então, a gente limpa agora, antes de dar comida. Depois que limpa, a gente põe a comida para elas. Mas essa é a nossa rotina do dia a dia. E hoje vou mostrar um pouco para vocês como que é, né? E realmente o que a gente faz? A gente mostrou, mas mostrou o ponto da comida. Mas é isso aqui, gente. Cinco e meia, mais ou menos. A gente vem para cá, prenda para fora e vai fazer a limpeza. E esse material a gente leva e põe o composto. A gente tem o composto com o esterco delas, né? para usar na época de canteiro, né? De plantações. Então, nada se perde, gente. Deus deixou tudo perfeitinho para a gente utilizar, né? O capim que fica aqui, que não está molhado, agora, durante o inverno, que cai aqui, né? Que não fica molhado, durante o inverno, a gente deixa ele ir acumulando aqui, né? Porque em dias e noites muito frias, a gente põe no chão, né? Espalha para elas. apesar que aqui, gente, a temperatura se mantém de 10 a 15 graus acima do que está lá fora. Então, elas estão numa boa. Voltando a falar, elas não se preocupam muito com o frio. o caputino, o Cosmo e os outros meninos, eles estão lá. Tem a casinha deles. Quando está muito, muito frio mesmo, a gente fecha, como eu já falei para vocês, a gente fecha a casinha, fecha eles lá dentro. Mas, eles não se preocupam também, não. a luna não tem feito xixi aqui. Gente, porque se você vai deixando, vai acumulando sujeira e eu sei que você não precisa limpar todos os dias. Você não precisa limpar todos os dias, mas vai acumulando e no final dá muito mais trabalho, muito mau cheiro, né? Vocês aqui mais para dentro. no Brasil, esse sistema ripado, né? É que é muito utilizado, especialmente no Nordeste do Brasil, né? Porque elas ficam em cima, né? No sistema ripado e as fezes, a urina, caem embaixo, né? No galpão, aí você só para cada, sei lá, dez, quinze dias você vai lá e limpa, né? A parte de baixo, porque está ali mais ou menos um metro, talvez, ou até mais de altura, né? O ripado, aí não tem problema, fica sempre sequinho na parte de cima, né? mas aqui não tem jeito de fazer ripado, não, gente. No verão, no verão talvez, né? Mas aqui só tem inverno também, então melhor fazer uma coisa só. pois é, um dia na limpeza das cabras, das baias, né? tá tudo sequinho, tá só só mesmo as fezes, né? O estirco. Então, muito bom. Isso aqui eu não preciso fazer nada, só limpar. Isso aqui demora um pouquinho mais quando você tá fazendo vídeos, né? mas tá tudo bem, não tem problema não, elas esperam um pouquinho, né? Pra gente fazer isso. Agora eu põe isso aqui lá fora. Gente, tá tão frio que nem a minha companheira Nelly quis me acompanhar hoje. ela ela saiu da casinha dela quando eu passei ali veio aqui pertinho de mim e tal, mas depois ficou lá, né? Aí eu falei com ela pode ir, pode voltar. Ela vai e volta pra casinha dela. Tá lá quentinha. Tá bom, não tá precisando dela. Deixa o bichinho lá. Aqui são aqui a gente tem as as rações, né? Tá tudo aqui. gente, tá mal organizada aqui porque a Iva não tá aqui. Gente, pois é, falar nisso, deixa eu começar a falar, né? Gente, a Iva tá bem, graças a Deus, tá com saúde, mas ela precisou ajudar uma amiga aqui, uma pessoa que a gente conheceu aqui, amiga que precisou de ajuda pra organizar uma casa lá no estado onde a gente vivia. teve um falecimento na família e essa casa ficou lá e tava meio bagunçado, digamos assim, e como elas sabem que a Iva gosta de tudo organizadinho, das coisas, então a Iva foi, elas perguntaram se a Iva podia ir. E, gente, além de ajudar, a pessoa ajuda a gente também, né? Porque é um trabalhinho, é um extra que entra pro orçamento, né? aqui da Batistenha, principalmente agora no inverno. Então ela foi pra lá, não é fácil, né? Imagina, vocês aí escutam ela falar, eu sou aí, vou ver aí no vídeo de vez em quando e sentem falta, imagina, nós que vivemos, trabalhamos juntos o tempo todo, desde 2005 a gente tá trabalhando junto, trabalhando mesmo junto, e viemos pra cá e estamos juntos o tempo todo. No máximo que eu fiquei lá lá fora sem ela foi o que? Três, quatro dias quando eu ia e vinha pra New Jazz trazendo coisas, ela ficava aqui e eu ia lá buscar coisas, então, mas são três semanas, né? Meio complicado, mas é por uma boa causa e tá tudo bem, ela logo logo tá voltando e eu imagino que a gente vai poder ter a nossa live de terça-feira junto com ela, porque não faz muito sentido, né? A live sem a Ivo, gente, mas ela tá voltando, tá bem, graças a Deus, então não tem problema nenhum, ela tá com saúde, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, viu? mas olha só então o que acontece é eu a gente vai e põe a comida e põe a comida aqui e vou colocar em cada baia usando a medida aqui e vou colocar em cada baia a comida e depois eu trago as meninas pra cá então vamos lá essa é de uma tem a raçãozinha dela lá agora aqui da sacai café valentina 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 agora eu ponho a comida dos dos bodinhos e dos bodões aqui nos respectivos potinhos e pra deixar tudo preparado porque na hora que eu coloco as outras aqui enquanto elas estão correndo eu vou lá e levo comida para os bodos pronto deixo os bodinhos aqui e agora vou trazer gente essa luva é muito boa mas as vezes não dá para trabalhar com luva algumas coisas porque ela fica por ser luva de frio ela nem você perde o tato então complicado ok vamos trazer ok mel você já sabe o franguinho já está ali vamos lá rodão e rodinhos agora vou deixar vocês aqui e vou lá eu vou trazer a água para eles eu falei que as galinhas capumarão são mais sensíveis porque elas têm a crista muito grande então elas podem queimar com esse frio então eu deixo elas até mais tarde elas entram mais cedo por ela mesmo e eu solto eu abro a portinha mais tarde simba beleza olha lá simba pois bem pessoal agora é hora de soltar os meninos vamos lá de novo ele vibrou mel bateu e aí e aí foi bem pessoal essa foi a nossa rotina com as cabras já estão lá fora agora eu vou tratar das galinhas coelhos e água para todo mundo tem que pegar se não tiver muita água aqui eu vou ter que ir lá dentro de casa pegar água porque as mangueiras no momento estão congeladas e assim é o nosso dia a dia aqui quando é inverno obrigado por nos acompanhar cuidando das cabras dia a dia cuidando das cabras e obrigado pelo carinho de cada um de vocês gente eu pensei em fazer esse vídeo porque muitos de vocês perguntando cadê a Iva? preocupação, é claro a gente está aqui sempre juntos mas ela está bem graças a Deus muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês daqui a pouco vai ser terça-feira e a gente vai estar vai estar junto se Deus quiser eu vou avisar porque ela está vindo no domingo estão vindo de volta então provavelmente vai chegar na segunda mas é isso aí Deus abençoe gente se você está gostando desses vídeos dê o seu like dê o seu like porque o YouTube entende que você está gostando e ele vai mandar para outras pessoas se você gostou aquele bolo o vídeo da receita do bolo de arroz cru gente se você gostou por favor compartilhe compartilhe com as pessoas que você conhece vou deixar ele por aqui em algum lugar para que você tenha o acesso compartilhe o vídeo com outras pessoas muito obrigado de coração e também não se esqueça se você acabou de chegar e ainda não se inscreveu se inscreva dê o seu like o seu joinha para a gente e saia compartilhando sem mais delongas eu sou o Joselito a Iva logo logo está aqui com a gente e esse foi mais uma manhã abençoada aqui no Homestead Deus abençoe a vida de cada um de vocês tchau 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 tchau